Senibra discute restauração florestal com empresas de mineração e celulose. A Senibra foi anfitriando o segundo encontro presencial do Grupo Temático de Restauração Florestal, vinculado à Sociedade de Investigações Florestais. O evento aconteceu no dia 28 e 29 de junho. O grupo foi criado com o objetivo de possibilitar a formação de parcerias, troca de experiências, assessorias, treinamentos e pesquisas, sendo composto por empresas dos setores florestal. O dia de campo contou com uma visita à RPPN Fazenda Macedônia, área de preservação da biodiversidade do bioma Mata Atlântica, onde a Senibra desenvolve o projeto de reintrodução de aves silvestres ameaçadas de extinção. Para observar a evolução de áreas em processo de restauração florestal, foi realizada uma visita a áreas nas margens do Rio Doce. A empresa restaurou mais de 500 hectares de florestas nativas, contribuindo para o equilíbrio ambiental. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.